Experimentos Terraplanistas Esse vídeo é o início de uma série onde eu vou falar sobre os vários experimentos feitos pela Terraplana para verificar sua validade técnica e científica Farei por esses dias 6 meses de canal Tive a grata satisfação de fazer vários amigos e ver o Sr. Afonso Vasconcelos tirar 50 vídeos de vacina do canal dele Sr. Afonso, faltam outros 450 para que o YouTube fique um pouco mais respirável Vamos ver alguns conceitos antes de entrar no assunto dos experimentos terraplanistas Exatamente isso, ver o que é experimento, observação, experiência Então, opinião, por exemplo, é uma definição que vem até antes de Aristóteles Mas em Aristóteles você vai encontrar em tópicos, livro 1, capítulo 1 Para todas essas definições usei o dicionário de filosofia de Nicola Abagnano Opinião é um conceito que hoje não é diferente da definição dos antigos Então é um compromisso frágil sujeito à revisão Há uma ausência de garantia de validade e é um produto da imaginação de cada qual Já experiência, na experiência você tem um recurso à possibilidade de repetir certas situações Então, coisas muito importantes sobre a experiência Elas podem ser feitas em vários locais por várias pessoas Basta que você siga, digamos, a receita Então, situações sensíveis Elas, a experiência não se restringe necessariamente a elas O que eu vejo, o que eu ouço Mas pode indicar situações de qualquer natureza Em que possa, é claro, haver essa possibilidade de repetição Além disso, o uso desse termo Supõe uma condição fundamental Que é a independência de crenças que a pessoa tenha Para fazer essa experiência Então, eu acredito que a Terra seja esférica Isso não pode influenciar a experiência de forma alguma Já um experimento Embora essa palavra muitas vezes é usada como sinônimo de experiência O experimento O seu valor específico é o de experiência controlada ou dirigida Então, quando você tem um controle sobre a situação de alguma forma Aquilo já é um experimento e não uma experiência Então, a observação A observação Existem dois tipos A observação natural É uma observação que não é planejada Ou planejável Então, seria uma experiência ingênua, primitiva, comum ou ocasional Os experimentos terraplanistas, na verdade Eles são observações naturais São primitivas, comuns É uma experiência ingênua Ali não há critério científico algum, como veremos. Já uma observação experimental ou experimentação é uma observação planejada e a principal característica é a aferição das variáveis. Você vai medir tudo, você vai agir de acordo com normas específicas, técnicas e científicas. Essa é a principal diferença entre uma observação natural e uma experimental. Então, você pode agir sobre uma variável independente e estudar o comportamento correspondente da variável dependente. Sobre o experimento do laser. Basicamente, o experimento do laser consiste em você pegar uma superfície, como a de um lago, por exemplo. Você vai ter uma situação assim. E o laser, ele seguiria paralelo à superfície da água. Chegando de um ponto ao outro, de um lago, por exemplo. Então, mede-se essa distância. E a curvatura da terra no lago. Se verificar-se que a curvatura teria que, de alguma forma, interromper o percurso do laser, está feita a experiência. Não é simples assim. Então, uma experiência, ela tem que ser, como eu disse, ela tem que poder ser repetida. Ou seja, todas as características dessa experiência tem que ficar muito clara. Peguei um texto do Sr. Antônio Vieira Martins, engenheiro cartográfico, que fez um comentário em um vídeo do Jaime a respeito disso. Coloquei o canal do engenheiro aqui, na descrição do meu vídeo. Peço que vocês verifiquem. Tem muita coisa interessante ali. Mas ele faz duas observações bem interessantes. A refração não foi calculada. Estou falando do documentário Terra Convexa. Ali a refração não foi calculada. E também é algo que acontece, de forma muito comum, nesses experimentos do laser. Não se calcula a refração, que é algo importantíssimo. A refração, é claro, depende da temperatura, pressão, densidade do ar. E nada disso é medido. Nada disso é calculado para que se calcule também a refração. E veja se houve ou não esse efeito ali naquela situação do teste, do experimento. Uma outra observação, muito interessante, feita pelo engenheiro Antônio Vieira Martins. No caso específico do documentário Terra Convexa, eu deixei o link na descrição sobre o documentário Terra Convexa. Está a partir de 48 minutos e 38 segundos desse link. O engenheiro disse que não viu ali nenhum nivelamento do laser. E o eixo vertical do aparelho tem que ficar normal à superfície da água. Ele tem que ser perpendicular à superfície da água. O eixo vertical do aparelho perpendicular à superfície da água. Não é o que foi visto. Aliás, nada é visto ali. É tudo muito rápido. O que eu achei interessante no documentário Terra Convexa é a trilha sonora. É bastante sinistra. Esse documentário, o mentor dele foi o E.T. Bilu. Talvez no planeta dele não existam normas técnicas, esse tipo de coisa. Não existe um colimador para o laser. É outra coisa importantíssima quando vai se fazer um teste dessa natureza. O laser tem uma divergência. Então, a partir de determinado momento, vai abrir aquele... Vai virar um facho em vez de um feixe. Então, você vai ter uma abertura da luz do laser. O que, é claro, invalida o experimento. Não tem o menor sentido. Então, qual dessas partes do feixe você está usando? O colimador, ele vai justamente deixar o laser muito mais fino para que não haja. Vai evitar essa divergência. Então, precisa ficar claro se houve o uso de um colimador ou não. Isso é importantíssimo. Talvez seja algo que não tenha também no planeta do E.T. Bilu. Feitas essas considerações do engenheiro Antônio Martins. Verifiquem. O canal dele é bastante interessante. Há outras considerações que devem ser feitas. Fiquem atentos nesse vídeo à descrição. Vocês sabem que minha descrição é sempre muito longa. Então, verifiquem ali. Vai ter tudo o que precisa ser feito nesse tipo de experimento. É claro que, se for feito no Brasil, tem que seguir NBRs. Uma outra coisa é importantíssima. Laudos. Se você diz que usou um determinado técnico no seu experimento, ele tem que fornecer um laudo. Ele não é técnico. Onde está o laudo desse técnico? É um engenheiro, um técnico. Onde está o laudo? Isso é muito importante. Então, uma série de coisas não foram feitas nesse experimento do laser. Tanto terra convexa, qualquer outro. Vale para todo esse tipo de experimento. Não vale só para terra plana. Se você quiser provar que há curvatura, etc. Também tem que fazer assim. Então, você vai pegar 20 km, 30 km com laser e pronto. Fazer um único experimento. Sem medir temperatura, pressão, nada. Então, tem que se medir o nível médio do mar ou lago da localidade na data do teste. Altimetria do local observada, mensurada e certificada. Uma série de coisas em escala real, de fotos e vídeos. Tem que ser indicada o nível do horizonte, o nível do lago ou da praia. Especificação técnica detalhada das câmeras, que seria o exif, de cada uma das câmeras usadas para fazer a filmagem ou as fotos. Então, como já disse, o nivelamento do aparelho é importantíssimo. Isso tem que ficar muito claro. E é claro, várias NBRs que têm que ser seguidas. Todas elas estarão na descrição e em nenhum experimento de laser que vi, feito por terraplanistas, há nada disso. Nada. Então, eles não têm validade científica e técnica alguma. Simples assim. Então, a principal NBR 13133, que fala sobre execução de levantamento topográfico, ali tem tudo o que deve ser feito nessas ocasiões. Essa NBR depende de uma série de outras, a 5425, 5426, tudo isso estará na descrição. Então, como primeiro experimento, o laser dos vários que vi, se alguém souber de um experimento do laser, feito por terraplanistas, que siga todas essas, tudo o que é requerido para que seja feito esse tipo de experimento, me avise. Agradeço, porque vai ser o primeiro. Aparecem muitos comentários aqui no canal, falando sobre esses experimentos. E, por mais que se explique que tem que ser feito de determinada maneira, ou por mais que se explique qualquer argumento, as pessoas parecem que, de propósito, não querem entender. Então, como dizia Descartes, eu não sou obrigado a me explicar para quem não quer me entender. Até a próxima.